Gente, vamos falando agora sobre a Covid-19. Olha só que notícia triste, né? Infelizmente, os casos de Covid-19 continuam sendo registrados aqui em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas também, e mortes acontecendo. Desta vez, gente, quem morreu foi o gerente da fábrica de celulose aqui de Três Lagoas, o Alberto Pius. Ele era gerente de serviços administrativos da empresa de celulose instalada aqui em Três Lagoas, a Eldorado Brasil. O Alberto Pius faleceu na tarde de ontem, vítima da Covid-19. Ele estava aqui em Três Lagoas. O Alberto também era presidente do Grupo Integra Costa Leste e também integrava o Conselho Consultivo do Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas. O Alberto Pius estava internado no hospital já há duas semanas após ser diagnosticado com o vírus e passar mal. Ele foi entubado e sofreu parada cardiorrespiratória e, infelizmente, morreu na tarde de ontem. Informações, inclusive, de familiares, é de que o Alberto já havia recebido, inclusive, as duas vacinas da Coronavac. Olha só que triste. A gente conhecia o Alberto, né? A gente já fez uma série de entrevistas com ele. Era uma pessoa que tinha um conhecimento muito bacana, contribuía muito com a sociedade Três Lagoense, além, é claro, de exercer um cargo importante em uma das empresas de celulose aqui da cidade, né? Da Eldorado Brasil, uma indústria importante também para a economia do Estado, exercia um cargo aí de gerente, né? Era o responsável ali pela Eldorado. Ele também participava de outros grupos aqui da cidade, como Integra Costa Leste, que discutia vários assuntos para melhorar a cidade, como a educação, como a saúde, como o turismo. Ele fazia parte dessas discussões com outros empresários aqui da cidade, né? Era uma pessoa muito bacana mesmo, uma pessoa muito conceituada. Infelizmente, foi mais uma vítima da Covid-19. E a informação é que ele já tinha tomado, inclusive, as duas doses da vacina Coronavac. Ele passou mal há duas semanas. Há duas semanas, estava internado. Infelizmente, ontem à tarde morreu. A gente lamenta muito e deixa aqui o nosso pesar aos familiares do Alberto e todos os familiares que lamentam muito essa perda. 7h50, e por falar, inclusive, em Covid-19, eu vou agora com o Isael Espíndola, 6h50min, porque o Isael tem mais informações para a gente agora a respeito dos casos de Covid aqui em Três Lagoas. Isael, bom dia para você. Atualiza a gente a respeito do boletim epidemiológico. Quantos novos casos registrados em Três Lagoas neste final de semana? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN nesta segunda-feira, início da semana. E, infelizmente, os números não param de crescer, viu, Ana? Parece até que a gente está vivendo sempre aí uma repetição de todo o final de semana e, principalmente, desse que é um final de semana que já vem de um feriado prolongado, onde as pessoas não respeitam os protocolos de biossegurança. E, daqui a pouco, o Alfredo Neto vem com as notícias policiais e só vem confirmar sobre festas e reuniões que aconteceram aqui em Três Lagoas. Mas se me perguntou dos casos de Covid, neste final de semana foram totalizados 265 casos positivos de Covid-19. 61 na sexta-feira, 161 no sábado e, ontem, 43 casos. Assim, Três Lagoas totaliza 16.572 casos da doença. Outras 73 pessoas finalizaram a quarentena e foram consideradas recuperadas aí da doença. Taxa de leito global aqui em Três Lagoas continua a preocupar porque já estamos iniciando um ano de junho e a taxa de ocupação é de 100%, ou seja, 100% da ocupação dos leitos de UTI e enfermaria destinados a Covid-19. Ontem, para vocês terem uma ideia, lá no Hospital Auxiliadora não havia ninguém aguardando aí um leito. Os leitos já estavam ocupados. E, na UPA, 11 pessoas estavam em observação. Outros números, outro número que, infelizmente, o que mais machuca, mais nos chateia e, principalmente, toda a sociedade Três Lagoenses é o de óbitos. Neste final de semana, cinco pessoas perderam a luta aí para a Covid-19. Dois óbitos no sábado e três no domingo foram confirmados. Desses três de ontem, dois já haviam sido notificados e estavam naquela lista, né? Que a gente sempre fica aguardando o resultado para saber se os exames vão realmente apontar aí para a Covid-19. Essa lista, Ana, ainda segue com seis óbitos, aguardando aí o resultado para saber se realmente foi a morte em decorrência da Covid-19. Números que reforçam que, desde março, diariamente, vem ocorrendo em Três Lagoas, são os números de óbitos. E isso deixa o Estado, né? Contabiliza o Estado aí na bandeira vermelha do prosseguir os números de óbito. Vamos falar de vacinação, Ana? Taxa global de vacinação, 25,13%. Doses aplicadas, 43.005. Pessoas que já receberam a primeira dose, 30.979. E pessoas que receberam a segunda dose, 12.026. Então, são esses os números aí deste final de semana. Daqui a pouco eu volto para falar que hoje, inclusive, começa aí a vacinação de outros grupos prioritários.